Quem chamá-lo? O Clarismino. O prefeito ligou, o prefeito de verdade, ligou o Clarismino. Eu estou pontuando a minha vida. Clarismino, aí falou, vem aqui Clarismino, na minha sala. Aí o Clarismino, vai tomar vergonha dela, mano. Ele falou, o Clarismino está doido, desligou o telefone, manda alguém buscar ele lá. O próprio Iris gostava muito disso, né, Cristal? E como é que a pessoa que há tanto tempo imita o Iris em programas de rádio e tudo mais aí, recebeu essa notícia? Boa tarde, Luares. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente em casa. Como você disse, a gente não está aqui para fazer uma brincadeira, alguma coisa. É uma homenagem, porque realmente, você falou bem, O Iris era apaixonado nesse rapaz aqui, o Delezmano, que imita o Iris. Faz aquela, né, aquela voz do Iris, aquela voz marcante, aquele jeito marcante do Iris, como ninguém. E tinha ali o aval do Iris. Era assim, ó, como eu costumo brincar, era best de Iris Rezende. Delezmano, infelizmente é uma boa tarde para você, né, ou não é uma tarde tão agradável, mas conta aqui para a gente, como que você recebeu essa triste notícia hoje? Olha, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record, Balanço Geral, boa tarde, Luares, Cristal. Olha, duas e meia da manhã, o Wilson me ligou. Eu acordei tão assustado. Delezmano, infelizmente, nosso velhinho se foi. Eu quero dizer que eu fui uma pessoa até então muito privilegiada, uma pessoa de muita sorte, porque eu pude fazer esse trabalho e já não tinha mais a questão do interesse, só de interesse por ter uma mídia ou para aparecer. Acabou que isso ficou muito intimista. Eu passei a frequentar o escritório, já fui na casa dele, então ficou uma coisa que ficou fazendo parte da minha vida. Então, para mim, dói muito, porque eu sempre brinquei, sempre o exaltei, de uma forma, assim, com muito carinho, com muita ternura. E ele me deixava sempre nas entrevistas ou nas agendas dele, por último, exatamente para poder falar mais comigo, para poder brincar. E para me dar uma atenção melhor, porque ele gostava de me observar, só que ele não sabe um segredo, eu que ficava observando ele. Então, é lamentável, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que o Delezmano vai se comportar, mas eu espero poder eternizar ele, sabe, enquanto viver, poder deixar ele vivo na memória de muita gente da próxima geração que vem aí. O Delezmano, como que você começou? Como que foi a primeira vez que você descobriu que você tinha aí o timbre de voz? Eu vou confessar aqui, Oloares, ao vivo, o Delezmano, ele começa a falar com a voz normal dele, eu já imagino ele falando com o Iris. Tem vários outros personagens que o Delezmano faz, mas acho que o marcante é o Iris, e a gente vê o Delezmano falando com a voz do Iris. Como que você descobriu, como que você percebeu que você conseguia fazer o Iris tão bem? Eu acredito que foi em 2006, 2007, eu comecei a acompanhar ele, teve algumas campanhas políticas, inclusive eu fiz campanha até contra ele, contra o político Iris, não contra a pessoa do Iris, porque a gente precisa sobreviver, e a nossa área é uma área de humor, a gente precisa fazer uma anedota, fazer uma peça, uma brincadeira, uma dublagem, e assim a gente desenvolve. Mas eu comecei a ouvi-lo, aí começava a tentar fazer. Eu apanhei muito, apanhei muito, até pegar os trejetos, foi muitos anos, até ficar mais ou menos, e aí o tempo passou, eu comecei a trabalhar melhor e aprender mais, sabe? E aí cheguei a conseguir brincar, quando você consegue brincar, desenvolver, aí você consegue chegar à perfeição.